Música Luan Santana, pisciano do dia 13 de março de 1991. Um ano favorável para consolidar sua carreira, mas não estará livre de alguns percalços. Júpiter sinaliza sucesso com a mídia e com os novos adolescentes. E para o seu signo, o que o regente de 2013 reserva? Veja nas minhas revistas de previsões já em todas as bancas. Música 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 Música